Com camisa pedindo justiça, manifestantes seguraram faixas nos semáforos da Praça Bom Jesus em Anápolis. Na manifestação, de 20 minutos a pé, do centro da cidade até a delegacia de homicídios, família, amigos, colegas da época de escola e de trabalho, em um só grito, pediam resposta. Justiça pelo Rafael! Justiça pelo Rafael! Aline, irmã de Rafael, foi quem organizou a manifestação. Ela pretende chamar a atenção das autoridades para que o caso não fique impune. A gente quer uma resposta da justiça. Eu quero saber quem fez isso com meu irmão. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Eu não quero mais ver nenhuma mãe sofrer igual a minha mãe sofreu quando eu dei a notícia para ela. Eu quero uma resposta da justiça. O crime aconteceu numa das principais avenidas aqui de Anápolis, a presidente Kennedy. Rafael estava de moto, indo encontrar a namorada quando foi fechado por um motorista de um carro de passeio. Os ânimos ali ficaram aflorados entre eles. Foi quando o motorista pegou uma arma e disparou contra ele. Isso aconteceu em março desse ano. Rafael ficou mais de 20 dias internado, não resistiu e morreu no hospital. Em nota, a Polícia Civil informa que testemunhas já foram ouvidas e o caso está sendo investigado. E que para não atrapalhar as investigações, segue em segredo de justiça.